Olá! Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje estamos falando sobre uma raça de cães pequenos, mas cheios de personalidade, o Pinter Miniatura. Se você é um amante de cães ou está pensando em adotar um novo membro da família, você está no lugar certo! Vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre essa raça fascinante. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos começar com um pouco de história. Você sabia que o Pinter Miniatura tem suas raízes na Alemanha do século XIX? Eles eram originalmente cães de fazenda, mas ao longo do tempo, passaram por transformações para se tornarem os companheiros leais que conhecemos hoje. Uma das coisas mais notáveis sobre os Pinter Miniatura é o seu tamanho compacto, mas não se deixe enganar por sua estatura pequena. Eles são cães musculosos, com pelagem curta e brilhante. Suas orelhas em pé e sua expressão são características marcantes. Agora vamos falar sobre o que realmente faz do Pinter Miniatura uma raça única. Eles são conhecidos por sua personalidade calorosa, leal e protetora. São cães muito alertas e inteligentes, o que os torna excelentes como cães de guarda. No entanto, também são afetuosos e podem ser ótimos companheiros para a família. Os Pinter Miniatura são cães pequenos, mas têm personalidades audaciosas e brilhantes. Eles não têm medo de desafios, mesmo quando enfrentam cães maiores. Embora sejam cães de pequeno porte, os Pinter Miniatura têm um forte instinto de guarda. Eles são naturalmente protetores de suas famílias e propriedades. Esses cães são conhecidos por sua lealdade e afeição aos seus donos. Eles gostam de estar perto de seus proprietários e muitas vezes são descritos como cães de colo. Os Pinter Miniatura são cães muito enérgicos. Eles precisam de exercícios diários e brincadeiras para gastar sua energia e evitar comportamentos destrutivos. Esta raça é conhecida por ser vocal e tende a latir com frequência. Eles são excelentes cães de alerta e podem notar até os menores ruídos. No entanto, eles também têm uma personalidade teimosa, então a consistência no treinamento é essencial. O Pinter Miniatura é uma versão em miniatura do Pinter Alemão, que foi originalmente criada para caçar ratos e proteger propriedades. Com o tempo, a raça foi miniaturizada para se tornar um cão de companhia. Devido ao seu tamanho compacto e necessidade de exercícios moderados, os Pinter Miniatura são adequados para viver em espaços pequenos, como apartamentos, duplex e etc. Quando bem cuidados, os Pinter Miniatura tendem a ter uma vida longa, geralmente vivendo de 12 a 15 anos. Se você está pensando em adotar um Pinter Miniatura, é importante conhecer suas necessidades de cuidados. Eles estão cheios de energia, então precisam de exercício regular e estimulação mental. Espero que você tenha gostado de conhecer o Pinter Miniatura tanto quanto eu. Se você tem um Pinter ou está considerando adotá-lo, compartilhe suas histórias e perguntas nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos incríveis. Obrigado por assistir! E até a próxima!